Bom dia com Jesus, amém? Amém! Vamos ficar em pé para a gente começar cantando Eu quero aprender a obedecer Lembram desse? Quero aprender a obedecer Obedecer a Deus Quero aprender a obedecer Eu quero aprender a obedecer Obedecer a Deus Não quero aprender a obedecer Porque quem não obedece sofre E quem obedece é feliz Obedecer é melhor É melhor porque Deus vai se alegrar Está ficando bom ainda, né? A gente está treinando A gente canta de novo depois da oração Faz a oração para a gente, Raquel Nós vamos falar com Deus E vamos ficar de olhos fechados Ó Deus, muito obrigado, Senhor Por essa escolinha que vamos ter, Senhor Ó Deus, a bênção das apresentações, Senhor Que elas só façam bem para nós E que o Senhor possa se agradar, Senhor E que depois dessa escolinha, Senhor E que depois dessa escolinha, Senhor Podemos ter um conto maravilhoso, Senhor Que nessa escolinha podemos cantar muitos hinos Para te louvar, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Amém Vamos dizer amém Bem forte Amém Está muito fraco Vamos dizer amém Bem forte Amém Amém Nessa força Vamos cantar de novo? Vamos Eu quero aprender a obedecer Eu quero aprender a obedecer Vamos mais um pouco Eu quero aprender a obedecer Obedecer a Deus Eu quero aprender a obedecer Porque quem não obedece sofre E quem obedece é feliz Obedecer é feliz Obedecer é melhor É melhor por melhor É melhor porque Deus vai te alegrar Porque quem não obedece sofre E quem obedece sofre E quem obedece sofre E quem obedece sofre E quem obedece sofre Obedecer é melhor É melhor por melhor É melhor por melhor É melhor porque Deus vai te alegrar Muito bom, muito bom Pode sentar Nós vamos começar as apresentações Bom dia com Jesus Amém? Amém Ah, pode ficar mais forte Não pode? Bom dia com Jesus Amém? Amém Amém Muito bem, muito bem Bem forte Bem animado Para adorarmos ao Senhor Jesus Nesta manhã Não é mesmo? Muito bom Bom, estamos aqui então Novamente mais este domingo Agora primeiro domingo do mês Então, como sempre nós fazemos É no dia das nossas apresentações Então, quem trouxe a sua apresentação Para adorar ao Senhor Jesus É das crianças Que bom Muito bem Então nós vamos começar Com o nosso irmão Miguel Nós vamos adorar a Deus Com as nossas ofertas também Nós vamos adorar a Deus Com as nossas ofertas Ao cair do sol No entardecer O cansaço vem e enche meu ser O caminho longo é E às vezes não vejo bem Uma voz me chama com poder Peregrino Peregrino Vem as águas Que te esperam em vida eterna e santidade Peregrino Nunca te esqueça Jamais Quem começou a obra A terminará O lugar eterno Enfim encontrarás E as trevas E as trevas Querem me deter Outras vozes Querem meu caminho Torcer Porém eu ouço Uma doce voz Que alerta O meu ser Outra vez Me chama Com poder Peregrino Vem as águas Que te espera Em vida eterna e santidade Peregrino Nunca te esqueça Jamais Quem começou a obra A terminará O lugar eterno Enfim encontrarás Quem começou a obra A terminará O lugar eterno Enfim encontrarás Amém Deus abençoe Irmão Miguel Deus continuou te abençoando Muito bem Nós vamos Irmão Pedro vai ler Também um versículo Para nós esta manhã Irmão Pedro Vou ler a mensagem Olhe Parágrafo 43 Deus nunca deixou Seu povo Sem uma verdadeira Testemunha Deus vai julgar O mundo Por Jesus Cristo Esse Jesus Cristo É a palavra Então Deus julga Julga a igreja Ou o mundo Pela palavra Pois ele é a palavra Há um julgamento Vindo O pecador Sabe disso Amém Muito bem Mão Pedro Deus te abençoe Deus julgará o mundo Pela sua palavra Ele julgará o mundo Pela sua palavra Ele não julgará o mundo De acordo com cada igreja De acordo com placas de igreja Ele julgará o mundo Pela sua palavra Ah, a irmã Luísa vai tocar ali No piano Vamos ouvir então Isto tem amor por mim Com certeza eu creio É ser Por amor de mim Morreu E festa Montagreste Ór Isto tem amor Isto tem amor Sim Isto tem amor Por fim, não sentes, eu creio assim, por algo de me envolver, e restar por mim no céu, sem Cristo me amar. Amém, muito bem irmã Luísa, Deus te abençoe, Deus te abençoe e continue assim, estudando, logo vai tocar muito bem, já está tocando bem, vai tocar hinos mais complexos, não é irmã Luísa? Deus te abençoe, Cristo nos ama mesmo, ele nos ama, prova disso que estamos aqui esta manhã. Vamos ver agora a irmã Joana e a irmã Esther. Vejo no céu resplandente, do sol a cara luz, quero viver tão somente, brilhando por Jesus. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar como a luz, eu quero em tudo exaltá-lo, na escola e no estudar. Nunca também ouvidar como a luz, nunca também ouvidar como a luz, em tudo exaltá-lo, em tudo exaltá-lo. E brilhar por Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a nossa irmã Esther e a nossa irmã Joana, né? Sempre brilhar com Jesus, né? Na verdade a luz de Cristo brilha sobre nós, né? Brilhamos com Jesus. Irmão Lucas e irmão Davi vão cantar o hino pra nós também esta manhã. Cada dia que houver pra mim, cada águia voar É motivo pra eu sorrir, é razão pra cantar Eu não canso de olhar o horizonte sem fim A grandeza do mar, boa paz de um jardim Sinto a chuva cair, sinto a brisa do ar Vejo a terra sorrir, vejo a vida chegar Cada dia que houver pra mim, cada águia voar É motivo pra eu sorrir, é razão pra cantar É razão pra cantar Amém. Deus abençoe o irmão Lucas e o irmão Davi pelo seu hino Muito bem também, encantado, né? A irmã Noemi, a irmã Lídia, é isso? A irmã Lois, né? É isso. Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Onde, onde está seu Deus? 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 Meu Deus está no céu e também no meu coração Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu e também no meu coração Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou Muito bem, é o do mundo está morto, né? É assim, né? A letra, né? O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou Meu Deus, né? Muito bem, Deus abençoe, então, as nossas irmãs Muito bem, né? Vocês continuem assim Tem mais ali? Ah, então vai precisar, né? Mão Paulo, Mão Sérgio Nossa irmã aqui Jesus Eis-me aqui para falar contigo agora Por que razão o mundo sofre e tanto chora? O mundo não caminha pela estrada que conduz aos céus Que conduz ao céu Por isso eu estou aqui Para ficar Para ficar Bem junto a ti Por isso eu estou aqui Por isso eu estou aqui Jesus Jesus Cada pessoa que eu vejo abandonada É um clamor, é um lamento na longa estrada E eu quero E eu quero lhes mostrar O bom caminho Que conduz ao céu Que conduz ao céu Por isso eu Estou aqui Estou aqui Estou aqui Para ficar Para ficar Bem junto a ti Por isso eu Estou aqui Estou aqui Estamos aqui Para ficar Junto a Cristo Junto a Cristo Darmos o nosso louvor Nossa adoração a ele A irmã Raquel Vai cantar o hino pra nós também Esta manhã Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã Glória a Deus Caminhando eu vou Para Canaã 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 Se a mamãe Se a mamãe não for Se a mamãe não for Não impeça a mim Se o irmão não for, não impeça-me Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Amém, irmão Raquel Deus te abençoe Nós estamos caminhando para Canaã Em breve nós chegaremos Muito bem, irmã A Alice vai cantar um hino para nós, né, irmã Alice? Na natureza posso ver o meu Deus Na alegria de uma criança Posso ver o meu Deus Ó irmão que dá ao pobre Um pedaço de pão Posso ver, posso ver Posso ver o meu Deus Posso ver, posso ver Posso ver o meu Deus Vejo na lua cheia O sorriso de Deus Vejo nas estrelas O olhar brilhante de Deus Sinto o vento manso O sorriso do meu Deus Posso ver, posso ver Posso ver o meu Deus Posso ver, posso ver Posso ver o meu Deus Amém, irmã Alice Amém, irmã Alice Deus te abençoe, irmã Alice Mais alguma coisa não, né? Muito bem, Deus te abençoe, irmã Alice Nós podemos ver Deus na natureza Em cada criança Em cada ser, né? Graças a Deus Deus abençoe a nossa irmã Alice Irmão Itiel E Joquebed, né? Vamos cantar o hino para nós, né? Deixa eu ajudar vocês aqui Amém, irmã Alice Sua luta de Jericó E as muralhas do dia Estou vendo a sua laranja Abalando o céu e o chão Seguem os muros para mim Hoje ele conseguiu ao fim Vem, 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 vem Vem, 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 vem Com Josué luta de Jericó 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 Vem, com Josué luta de Jericó E as muralhas do dia Amém Amém Deus abençoe, irmão Itiel E a irmã Joquebed também Para a sua participação, né? Vieram até aqui Dar a sua adoração, né? A irmã Sofia também vai trazer o hino Para nós amanhã Bem animado, né? Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Fecha os olhinhos para orar Abra a boquinha para cantar Sou uma florzinha de Jesus Sim, de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Abra a boca para cantar Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Sim, de Jesus Pão, pão Amém, irmã Sofia, muito bom, né? Deus te abençoe pelo seu hino também Uma florzinha de Jesus, né? A irmã Esther também vai cantar E a irmã, pelo nome da sua irmã mesmo Adriana Palabrinha só Eu aprendi de cor Amor Tralalalalalalalalala Pão Graça Eu aprendi de cor E a irmã Eu aprendi de cor E a irmã Tralalalalalalalalala Amor Eu aprendi de cor E a irmã Eu aprendi de cor Amor A Deus é Amor Tralalalalalalalalala Pão Pão Pedro, Tiago João no barquinho Pedro, Tiago João no barquinho Pedro, Tiago João no barquinho Maraca É, jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe O mar da Galileia, Jesus mandou Jogaram o outro lado, Jesus mandou Jogaram o outro lado, Jesus mandou Jogaram o outro lado, o mar da Galileia Jogaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos O mar da Galileia Galileia Amém, Deus abençoe a irmã Adriele E a irmã Esther pelo seu hino Um milagre, um milagre da pesca maravilhosa Elas acabaram de cantar Ela vai cantar também a Lois, Ana Paula Olha o firmamento arrope da aurora É tão bonito ver o sol despontar Até os passarinhos abandonam seus ninhos Glória a Deus, Glória a Deus Como pode estar sozinho Tudo isso criar Glória a Deus Glória a Deus É um belo paraíso Esse rio, esse mar Flores, esperanças vejo neste caminho Mas há espinhos como exemplo de dor Só no amanhecer do dia Tenho carinho Que a natureza criou Oh meu Deus Oh meu Deus Como pode estar sozinho Tudo isso criar Glória a Deus Glória a Deus É um belo paraíso Esse rio, esse mar Amém Deus abençoe, né Nossas irmãs, né Vamos Vai pegando o jeito, né Ana Paula, né Muito bem, então Graças a Deus, né Tem alguém ainda que quer trazer uma apresentação Que não deu o nome Esqueceu Não? Algum bebezinho aí Uma criança Não, né Muito bem, então Vamos ficar em pé, então Para nós encerrarmos nossa escolinha A irmã Vamos colocar nas nossas orações A irmã Ellen Vamos ficar em pé Pode ficar em pé Todos vocês A irmã Ellen Ela está Está enferma, né Está com uma enfermidadezinha Mas Ela Deus vai curá-la, né Se nós crermos assim Ela vai ficar bem Logo, logo Estará conosco, né Vamos colocar a nossa irmã Ellen Nas nossas orações, então Vamos fechar nossos olhos Enquilar nossas cabeças Vamos orar com nosso irmão Davi Senhor Deus Muito obrigado, Senhor Por mais escolinhas, Senhor Oh, Deus Abençoe, Senhor Cada apresentação Sim, Senhor Que possa ser, Senhor Ali no seu trono, Senhor Oh, Deus Abençoe, Senhor A cada uma Dessas crianças Que trouxe Sua apresentação, Senhor Oh, Deus Ajuda-me a ela, Senhor Onde ela esteja passando, Senhor Oh, Deus Muito obrigado, Senhor Por tudo Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Deus abençoe o irmão Davi Deus abençoe cada um de vocês Quem não tomou seu café Pode ali atrás ainda tomar Deus abençoe Ah, pode vir por aqui Se vocês quiserem Tomar Amém 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 Tentei caminhar Sobre as águas do mar Tentei ser alguém Sem precisar de ninguém Para...